A Agroambiental é uma empresa que presta serviços na área de implantação e manutenção de áreas verdes. Estamos há mais de 10 anos no mercado e nesse tempo criamos e firmamos nossa marca através de um estilo próprio de trabalho, visando o melhor cuidado para os espaços verdes, compreendendo a necessidade de cada planta e lugar. Visando satisfação total de nossos clientes, buscando sempre oferecer o que há de melhor em paisagismo, segurança e atendimento personalizado. Por isso, cada colaborador é considerado uma peça fundamental neste processo. Cuidamos de todas as partes e processos envolvendo jardins e áreas verdes. Corte e limpeza de gramados, limpeza, revitalização e implantação de canteiros, podas de arbustos e árvores, adubação e controle de pragas e doenças. Temos à nossa disposição os melhores equipamentos e ferramentas para o desenvolvimento de nossos trabalhos e o treinamento e aperfeiçoamento de nossos colaboradores são constantes. Para isso, contamos com uma equipe técnica diversificada e focada em orientar nossos colaboradores em cada processo. Olá, seja bem-vindo ao Agroambiental. O objetivo de nossos treinamentos e capacitações é fazer com que cada colaborador possa se aperfeiçoar, sempre se preocupando com o meio ambiente, sua própria segurança, além da segurança das pessoas e do patrimônio da empresa e de seus clientes. Jardineiro O jardineiro é o principal responsável pelo andamento e desenvolvimento de nossas atividades. Dentre as atividades executadas pelos jardineiros, destacos Jardineiro Operar máquinas portáteis a combustão Roçadeira tipo lateral Soprador de folhas Podador de galhos E triturador de galhos a combustão sobre rodas Utiliza ferramentas manuais específicas para jardinagem Para cortes e podas de arbustos e árvores Acertos de gramados Pinturas de guias e sarjetas Aceiros Arranjos e canteiros Recolha de resíduos orgânicos Recolhimento de resíduos de jardim Aplica adubos orgânicos, corretivos e fertilizantes Realiza irrigação de jardins Equipamentos de proteção individual Equipamentos de proteção individual A agroambiental fornece todos os equipamentos de proteção individual Os chamados EPIs Necessários para cada função É obrigatório o uso de todos os equipamentos E o descumprimento deste é passível de advertência E até mesmo suspensão Na atividade do jardineiro Os equipamentos podem variar de acordo com a atividade Que está sendo desempenhada Trabalhando com ferramentas manuais Uniforme Boné legionário Bota de segurança com bico de aço Protetor solar Duva de algodão Óculos de segurança Protetor auricular Trabalhando com podadeira Soprador Ou triturador de galhos Uniforme Boné legionário Bota de segurança com bico de aço Protetor solar Luva de algodão Óculos de segurança Protetor auricular tipo concha Creme protetor de pele Avental de raspa Perneira E protetor facial Conserve seus EPIs e Em caso de dano Que impossibilite seu uso Informe ao seu supervisor Ou técnico de campo Para que seja providenciada Sua substituição Mas é importante lembrar Que você deve devolver O equipamento danificado Creme protetor de pele O creme protetor de pele Tem por finalidade Proteger o trabalhador Do contato Que ele possa ter Com combustíveis Óleo diesel e gasolina Além de graxos e lubrificantes Deve-se lavar e secar bem as mãos E aplicar uma grama do creme E espalhar bem nas mãos e pulsos O creme protetor É resistente a água E não precisa ser reposto Se o trabalhador transpirar Mas é necessário Refazer o processo Caso tenha lavado as mãos Riscos Existem diversos riscos De acidentes Que porventura Podem atingir Trabalhadores e pessoas Próximas às atividades Ferimentos Contaminação com combustíveis Óleos e graxas Animais peçonhentos Projeção de pedras E outros objetos Pelas roçadeiras Por isso Além de utilizar os EPIs Verifique os possíveis riscos Às pessoas e ao patrimônio E sinalize o local de trabalho Em caso de roçada Próximas a construções Veículos e áreas de tráfego Utilize telas de proteção Verifique o terreno Antes de trabalhar E avise seu supervisor Ou técnico de campo Sobre possíveis riscos E lembre-se Não existe serviço Tão urgente Que não possa ser feito Com segurança Em caso de acidente Em caso de acidente Chame o serviço especializado O SAMU Através do telefone 192 Ou o corpo de bombeiros Através do número 193 Não faça nenhum tipo de procedimento Se você não tem conhecimento Em resgate Ou primeiros socorros Informe a empresa Através de seu supervisor Técnico de campo Ou ligando no escritório Da agroambiental Ergonomia Ajuste de equipamentos Na hora de utilizar os equipamentos Ajuste eles de acordo Com seu tamanho Para que este fique O mais confortável possível O seu trabalho Na roçadeira É possível Além de ajustar o suporte Regular o guidão da máquina Para que fique mais adequado Ao trabalho que se pretende realizar Operando equipamentos Roçadeira Sopradores E podadeiras São ferramentas indispensáveis Para uma boa execução De serviços E é importante Que o jardineiro Conheça bem estas máquinas O primeiro detalhe É com relação ao combustível Máquinas com motor dois tempos São abastecidas Com gasolina comum Nunca aditivada E é 2% de óleo dois tempos Ou seja Em um galão de 5 litros De gasolina É necessário Colocar 100 ml De óleo dois tempos Abastecendo os equipamentos No momento de abastecer Devemos observar Se não existe sujeira A próxima entrada Se houver Limpe antes E não esqueça De movimentar a gasolina Para que ela se misture Ao óleo Muita atenção Ao abastecer E não esqueça De utilizar O creme protetor Faça sua operação Em um local limpo Cuidado com as máquinas Quando o trabalho For muito intenso Ou seja Quando o trabalho For necessário Mais de um abastecimento Lembre-se de dar um tempo De no mínimo Cinco minutos Para voltar a trabalhar Com a máquina Para garantir Que houve resfriamento Adequado da mesma Quando a máquina For ficar mais de 18 horas Sem uso Principalmente antes De finais de semana E feriados Lembre-se de esvaziar Seu tanque E dar a partida Neste momento Não acelere E deixe a máquina Desligar sozinha Garantindo assim Que não ficou Nenhum resíduo De gasolina E óleo Que pode prejudicar O equipamento Lembre-se de guardá-lo Em local apropriado O filtro de ar Deve ser constantemente Observado e limpo É fácil removê-lo Quando for limpar Lembre-se de lavá-lo Com água e sabão Ou detergente Nunca utilize Gasolina ou óleo diesel Deixe secar o ar E depois de seco Coloque no lugar E aperte os parafusos E tampa Cuidados com a roçadeira A roçadeira É o equipamento Que mais exige cuidados Devido aos diversos Componentes que ela possui E ao esforço Que realiza O engraxamento Da cabeça da roçadeira Deve ser feito Após realizar Alguns minutos De serviço Isso vai garantir Que a graxa Entre com facilidade Realizando assim Uma lubrificação De melhor qualidade Mas atenção Nunca realize Essa operação Com a peça Muito quente Quando for guardar A roçadeira Sempre com a cabeça Para baixo Para garantir Que a graxa Não vá para o tubo Onde está o cardão Ao ligar a máquina Nunca faça isso Com ela presa ao corpo Coloque em um local Apoiado E limpo Para não permitir Que sujeiras Entrem no motor Sempre acelere A máquina Antes dela Entrar em contato Com a vegetação E solte o acelerador Assim que ela parar De cortar o mato Isso faz com que o motor Seja aliviado E a máquina Se conserve Por mais tempo Ajustando o corte Da lâmina E do nylon O uso da lâmina E do nylon Vai depender Do tipo de vegetação Que se pretende cortar No caso da utilização De lâmina Para vegetações Mais densas Garanta que a mesma Seja bem afiada E alinhada Lâminas cegas Forçam o motor Aumentam o consumo De combustível E diminui O rendimento Da operação Cuidado com pedaços De arame Pregos E outros materiais Metálicos Que podem ser projetados Com mais força Na utilização Do nylon Ao colocá-lo Na máquina Deixe uma ponta 10 centímetros Maior do que a outra Assim você garante Que ao instalar Na máquina As duas pontas Estejam do mesmo tamanho Confira se o tamanho Do nylon Está adequado A ponta do nylon Deve chegar A saída Da ponta oposta Não deixe Que o nylon Fique maior Isso vai forçar A máquina Políticas E procedimentos A seguir Vamos apresentar Uma série De medidas Que visam A qualidade De seu serviço Com segurança E garantindo Bom relacionamento Com a empresa E nossos clientes Seja pontual Cumpra as atividades Dentro do cronograma De serviços Criado pela empresa Não falte Não falte sem necessidade Se precisar faltar É importante trazer os documentos Que abonem a falta O atestado Lembrando que declarações De consultas médicas Abonam apenas as horas Sendo necessário Retornar ao trabalho Informe sempre a empresa Em caso de precisar Sair mais cedo Não trabalhe em ritmo acelerado Não realize nenhuma atividade Sem os EPIs recomendados E não trabalhe com ferramentas Equipamentos e veículos Os quais você não possui treinamento E nem permissão para realizar Não corra no local de serviço Não deixe de marcar o ponto No cartão ao entrar no serviço Na entrada e saída da pausa da refeição E na saída do serviço Não faça a hora extra Se você não estiver autorizado pela empresa Realize suas refeições Apenas no refeitório Não se alimente no local de trabalho Não venha para o seu local de trabalho Calçando chinelos ou sandálias Bermudas e camisetas regatas Não porte arma de fogo Ou arma branca Mesmo que você possua porte para tal Seja cortês com todas as pessoas Esperamos que esse vídeo Seja de grande valia para você Que está começando em nossa empresa Desejamos que sua entrada na agroambiental Seja produtiva E que você cresça junto conosco Seja bem-vindo à agroambiental Seja bem-vindo à agroambiental Seja bem-vindo à agroambiental Obrigado.